O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional aprovou ontem parecer favorável a proposta de emenda à Constituição que determina a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Regulamentado por lei em 1969, o exercício profissional do jornalista tinha como requisito a formação de nível superior em jornalismo. 40 anos depois, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma por considerá-la inconstitucional. Segundo o Sindicato dos Jornalistas do Estado, a decisão de ontem propõe a aprovação das duas PEC, apresentadas na Câmara dos Deputados ainda em 2009, que revogam a decisão do STF. É um indicativo para uma linha que os deputados podem seguir no momento que a PEC for ao plenário. Nós já fizemos contatos com os deputados gaúchos, a maioria dos indicados pelos partidos foram favoráveis a obrigatoriedade do diploma e também favoráveis quando a pauta for colocada, eles votarão pelo parecer favorável ao retorno da obrigatoriedade do diploma. O PROCON e o DMLU firmaram parceria para conscientizar os consumidores sobre a necessidade de redução de embalagens. O projeto tem início em setembro e durante este período os dois órgãos atuarão em parceria para fornecer orientações à população com o objetivo de preservar o meio ambiente. E logo no começo da tarde de hoje já chovia em todo o estado, ou quase todo o estado, porque agora o maior acúmulo foi registrado em Uruguaiana com 18 milímetros. No entanto, o sol e algumas nuvens estiveram presentes durante grande parte desta quinta-feira na serra e no litoral norte. A chuva deve chegar agora à noite a essas regiões. Vamos ver então como fica o tempo amanhã em todo o Rio Grande do Sul. A frente fria perde força nas próximas horas e a sexta-feira já amanhece com tempo firme em quase todo o estado. Apenas alguns municípios que fazem divisa com Santa Catarina e na serra é que ainda podem enfrentar alguns chuviscos na parte da manhã. E olha, se engana quem acha que o calor voltará a atuar. Na verdade, a previsão é que as temperaturas fiquem baixas ao menos até a segunda-feira. Amanhã a região metropolitana terá um dia parcialmente nublado, com as 17 graus em Porto Alegre. No litoral norte, o tempo é seco e com alguma variação de nebulosidade. Em Tramandaí, a mínima é de 13. Garou ao amanhecer e predomínio de sol à tarde na serra. Os termômetros marcam 16 graus em Vacaria. A sexta-feira começa com geada na campanha. Faz 4 graus pela manhã em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, o céu volta a ficar claro. Uruguaiana tem máxima de 18. A realização de uma campanha humanitária no Estado para ajudar as famílias da faixa de Gaza que tiveram perdas materiais e humanas nos bombardeios das últimas semanas foi debatida em uma reunião hoje em Brasília. Algumas das ações conjuntas definidas em acordo entre o governo do Estado e a Embaixada da Palestina no Brasil são a arrecadação de alimentos e remédios e a preparação de equipes de saúde. O representante da Autoridade Palestina no Brasil deve vir ao Rio Grande do Sul ainda em agosto para o começo da atividade. E um aplicativo para pais em uma escola de Porto Alegre monitora os horários dos estudantes, reforçando a segurança. Mas especialistas alertam que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos não pode substituir o diálogo. Com o crachá pessoal, o aluno libera a catraca e pronto. Os pais recebem seu smartphone ou tablet um alerta avisando o horário de entrada e saída do filho. Um aplicativo desenvolvido pela escola é disponibilizado gratuitamente. O aplicativo veio para ajudar, para agregar nisso e para conscientizar também. Não vai ser o aplicativo que vai dar o limite da entrada, da saída, do não comparecimento da escola. Mas todo um trabalho, até porque a gente tem que trabalhar essa questão da autonomia do nosso estudante. Pelo aplicativo, os pais também podem ler informações diversas sobre a vida estudantil do filho. Jaime diz que se sente mais tranquilo podendo acessar o programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Como é uma nova experiência, eu tenho procurado deixar o aplicativo aberto no meu smartphone e ele vai notificando quando tem alguma novidade. Então, naturalmente, por ser os dias iniciais do aplicativo, eu tenho recebido a notificação e olhado de maneira imediata, praticamente. Lorenzo está se adaptando em ser de uma geração que cada vez mais é monitorada virtualmente. Eles sempre têm alguns saindo ou entrando comigo. Eu nunca saio sozinho. Então, para mim, não mudou muita coisa. O colégio afirma que usa tecnologia para melhorar a comunicação com os pais e dar mais segurança aos alunos. Uma das coisas que nos chama bastante atenção é a questão da segurança. Nós sabemos que hoje em dia está bem complicado, né, essa coisa dos alunos chegarem na escola, eu ter certeza que ele chegou, o horário que ele chegou. Para essa especialista, não há dúvida de que o aplicativo facilita a comunicação da escola com a família, mas também pode evidenciar escassez de diálogo em casa. Se nós pensarmos como uma forma a mais de relação da escola com os pais, não me parece, a princípio, que haja algum problema. Agora, se as relações na escola ou em qualquer outro ambiente social comecem a se restringir a esses dispositivos eletrônicos, eu acho que nós temos uma perda do contato, da conversa, da informação, que ela pode ser gerada de uma forma não só eletronicamente falando. O Festival de Cinema de Gramado, na sua 42ª edição, convidou a população da cidade e os turistas para o início da programação com a sua primeira Havan Premiar. Uma forma de mostrar aos gramadenses a estrutura do evento antes da sua estreia e preparar a cidade para receber as celebridades. O Festival de Cinema começa amanhã. Gramado já está no clima do Festival de Cinema. No Tapete Vermelho, moradores da cidade e turistas que vieram prestigiar a primeira Havan Premiar, evento que abre as portas do Palácio dos Festivais para a comunidade. As noites antes da abertura oficial do festival, que proporcionasse a nossa gente passar pelo Tapete Vermelho, ao invés de vê-lo apenas através das grades, ficar sempre do lado de fora, que essa população pudesse pisar nesse Tapete Vermelho, adentrar o Palácio dos Festivais e ver como fica a estrutura desse Palácio para receber o mundo do cinema brasileiro e latino. O primeiro filme escolhido para a exibição foi o longa Colegas, de Marcelo Galvão, premiado em 2012. Levou três quiquitos, melhor filme, melhor direção de arte e prêmio especial do júri. O melhor filme é Colegas. Colegas conta a história de três amigos com síndrome de Down, que fogem do instituto onde vivem, roubam um carro e saem estrada afora em busca dos seus sonhos. A gente buscava um filme que pudesse ser assistido por crianças e por adultos, que não trouxesse nenhum tipo de problema. Então a comissão analisou e optou por esse filme que eu acho que, por ter sido premiado em Gramado, vai agradar o público em geral. Quando tem a ideia de partir, o personagem Stallone dá um conselho aos colegas que ficam. Ele diz façam de suas vidas uma coisa extraordinária. É com esta mensagem que Gramado dá as boas-vindas ao público nesta primeira edição da Havan Premiere. Casperdinho, aproveitei um dia, colegas. Façam de suas vidas uma coisa extraordinária. Achei legal porque estou, nesse momento, aproveitando a minha vida. Então, eu vi que realmente essas pequenas coisas é o que realmente importa. Às vezes a gente fica ligado a coisas materiais, né, e eles não se importam com isso. Eles estão no mundo deles, né? Eu gostei. Eu acho que é bem legal o filme. Quem mora em Gramado aproveitou a facilidade deste ano de participar do festival. Achei maravilhosa. Porque a gente nunca teve isso, né, para a comunidade. Claro que a gente tem cinema nos bairros, tem outros projetos bacanas, mas é a primeira vez que é a primeira pré-estreia, assim, com o pessoal da comunidade. Achei que é uma... muito bem pensada. E o filme escolhido, né? Esse filme é apaginante. Uma lição de vida. É muito bacana, principalmente, assim, para mim, é uma coisa super nova, né? E poder estar bem pertinho disso é realmente, assim, muito interessante. E esse filme que acabou de passar, excelente. Gostei muito. É, e como sempre, a programação autora do Festival de Cinema de Gramado tem um acompanhamento da TVE nos seus programas e nos nossos noticiários. Você pode ficar por dentro de tudo o que acontece lá na Serra Gaúcha. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, no TVE Notícias, melhor, no Jornal da TVE Primeira Edição, ou meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite. Música